Música É grandioso a gente voltar para a escola, inserir o Taekwondo com a sua filosofia, não só as técnicas, não só a prática física, mas os valores dele na escola e proporcionar para eles um ambiente com um universo que tem tanta informação, tanta coletividade, que também vai ter oportunidade de construir outras vivências na vida dele e que vão ultrapassar os limites de uma escola. E a responsabilidade que eles estão tendo no dia a dia aqui merece ser glorificada. Música